Olá pessoal do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente. Hoje é vídeo de destralhe no meu guarda-roupa, vou compartilhar com vocês aí. E agora que é época, né pessoal, de frio aí, tem bastante campanha do agasalho, né, então é muito importante aí você já dar uma olhadinha no seu guarda-roupa, para desapegar mesmo de roupa que você não usa. Tem bastante roupa aqui, gente, que tá parada e eu realmente preciso me desapegar e desapegar de tudo que eu não tô usando. Vou compartilhar com vocês o detalhe aí do destralhe do meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa tá bem sujo também, gente, pelo amor de Deus, nem repare, e bem bagunçado. Então eu preciso organizar muito bem o meu guarda-roupa e também aí já fazer esse desapego aqui que eu vou estar compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem e bora lá com o vídeo, pessoal. Pessoal, além do destralhe também, eu vou ter que dar aquela faixinha, né, o meu espelho, ele tá bem sujo, ó, ele sempre fica com marquinha, né, porque o meu expuxador quebrou, eu preciso comprar um expuxador aí que vende, né, solto, eu vou ter que tá comprando, ó, quebrou esse, aquele, eu vou pegar um de mão, né, pra tá colocando ali também. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, não, gente, não se assustem, pessoal. Olha, eu vou estar mostrando a situação do meu guarda-roupa, pessoal. Olha aqui. Olha a bagunça, gente. Misericórdia. Essa é a situação real, gente, do meu guarda-roupa. Olha a situação do meu sapato. A minha gaveta aqui, gente, de blusinha. Nem sei o que tem mais aqui, tem até toalhinha, ó. Nossa. Preciso tirar isso aqui e ver o que eu não vou usar. Tem muita blusinha aqui que eu não uso também. Olha aqui, gente. Meu Deus do céu. Que vergonha. Essa é a realidade, né, pessoal? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês a realidade e vou organizar, né? Não vou deixar meu guarda-roupa desse jeito. Já tudo arrumadinho. Também, se tiver algum sapato que eu não tô usando, também já vou, também quero desapegar total. Vou estar dando, gente, essas roupas aqui, vai ser na igreja onde minha mãe frequenta, que lá também tem obra de caridade, né? E lá também se faz negócio de gazalho. Então, já vou também estar doando na igreja, né? Então, todas essas roupas aí. Roupas úteis, né? Coisas úteis. Quem não tô usando aí, eu vou estar doando. Aí, aqui, gente, olha a situação daqui também. Aqui já vai ser organização. Se tiver coisa pra jogar no lixo também, vou jogar. Olha lá, ó. Olha aqui, gente. Aqui são minhas calças leg. Tem calça que era de academia. Ixi, tem muita coisa aqui, ó. E calça jeans. Olha a situação, gente, das minhas calças jeans. Aqui, gente, olha aqui onde fica o meu lençol. Que bagunça, pessoal. Tá muito bagunçado. Aqui também, ó, meus creme. Nossa, gente. E, ó, tá suja a porta, viu? Eu preciso limpar também. Ó, base, sabe? Muita bagunça mesmo. Olha ali, fica onde fica os remedinhos. Agora aqui, nossa, essa parte aqui é do meu esposo. Ali já é uma bolsinha que eu tenho. Ali até que tá arrumado. Mas, mesmo assim, eu vou tirar pra tirar o pó. Que é a roupa do meu esposo. Ele não tem muita roupa. Parece que tá... Que não tá tão bagunçado assim. Mas tá, tá, gente? Aqui eu vou arrumar mesmo dele. Ele já... Olha aqui as coisinhas que ele tem no vador. Que ele tá usando. Realmente ele usa, né? Que ele também já não tem muita roupa. Mas, ó, tá bem bagunçadinho. Então, eu vou arrumar aqui pra ele, né? Ver se ele mantém. Mas o guarda-roupa... A parte dele tá mais organizada que a minha. Aí o sapato dele. Também preciso arrumar. Olha a gravata caindo ali, ó. Vixi. Muita bagunça, gente. Então, bora lá. Que hoje tem muito... Muita coisa pra se fazer aqui nesse guarda-roupa, hein? Vou compartilhar com vocês. E bora lá, pessoal. Muita coisa pra se fazer aqui. Aí, meninas. A essa parte que já tirei tudo, ó. Vou passar pano, ó. Porque tá com bastante pó. Vou pegar duas panelinhas pra tá usando. Porque ele tá com bastante pozinho. Então, eu preciso deixar bem limpinho. Isso aqui, gente, é... Eu uso pra deixar bem cheiroso o... Até grudou aqui. Vou tirar. Pra deixar bem cheiroso o guarda-roupa. Ele funciona com amaciante, ó. Concentrado. E aí, eu coloco bem escondidinho assim. E fica bem cheiroso. Fica... Sabe assim? Aquele guarda-roupa bem com cheirinho. Aí, eu uso isso aqui, ó. Então, eu vou usar de novo, né? Isso aqui já é o segundo que eu usei. E aí, já secou. Agora, já. Tá vendo? E aí, agora. Vamos partir agora pra faxina aqui de limpar. E aí, eu já vi organizando e separando as roupas. Que eu vou ficar ou não. E aí, eu vou usar de novo. E aí, eu vou usar de novo. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though Ups and downs just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot, uh Head full of flaws, so here come the clouds, uh They'll never stop unless I can swat All the bad for the good in my head when I'm lost, uh Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Step one, wake up and they gon' rise in the sun Step two, get something good, something cool to you Step three, keep real hard about what you wanna be Step four, fuck everybody just do your thing Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need, are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, you have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezed till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need, are some better days Yeah, all I need, are some better days Cause all I want, and I pray, I believe, in the better days I'm kinda stuck between a rock and a hard place Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How to get there? Hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want, and I pray, I believe in the better days Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 roupa íntima né que eu tenho bastante biquíni né a roupa íntima comum mas eu também tenho bastante biquíni mas eu uso tá gente isso aqui eu uso sim principalmente quando época de verão se eu gosto bastante ter essa variedade tá então a maioria deles sempre eu tô usando ó aqui meninas ficou a minha leg e calça moletom tá que eu tirei que tava aqui né e eu coloquei tudo aqui tá bom fechar aí aqui menina fica parte eu não tenho sapateira mas aí aqui eu faço de sapateira né que é meus tênis temos tênis bem ali de fazer caminhada tem o tênis normal de sair minhas rasteirinha que eu tenho bastante eu tenho uns 5 par uma botinha só eu tinha mais bota gente só que minha bota a última que eu tinha aquela de cano longo ela quebrou e aquela sapatilhinha tá e é isso aqui ficou assim gente ó a minha parte ficou assim organização da minha roupinha e agora vou mostrar pra cá ó meninas aí eu deixei o edredom coberto lá em cima aquela eu não sei o nome daquilo ali aquele eu falo minhocão né para dormir que a gente eu e minha mãe que fez que eu usei meu último meu sofá que quebrou peguei a espuma dele e eu mesma fiz né aí aqui eu já tirei coisas vencidas a gente tinha algumas coisas vencidas aqui também ó aqui já ficou minhas fronhas fronhas dos meus filhos tirei do guarda-roupa dele gente porque o guarda-roupa deles já é pequeno então vai começar a ficar a roupa de cama deles aqui também as toalhas tem ainda mais toalha para tá guardando que eu lavei aqui algumas toalha ali tem mais tapetinho do banheiro e aqui é os lençol de roupa gente de cama né que é os lençol de cama gente a os lençol vou ser sincero tá dobrado daquele jeito porque eu não tenho prática não sei dobrar direito é principalmente esses lençol de elástico aí eu dou essa enganada aí mas ele tá meio emboladinho tá mas aí ficou assim pessoal ó porta passei aqui aqui o paninho tá vendo vou deixar aqui para vocês verem essa parte aqui também gente já tava bem organizadinha mesmo só foi para tirar o pó de uma esposa que também deu uma organizada não destralhei nada dele que aqui é dele ele que tem que ver que ele não usa usa né e ali eu tenho os tênis dele mas fora isso aí a gente já tá tudo bem organizado deixa eu mostrar aqui ó e aí ficou assim gente ó guarda-roupa já dá outra visão né deixa eu mostrar aqui aí pessoal agora assim não guarda-roupa simples mas organizado né tudo no devido lugar tirei coisas que eu não tava usando já deu uma aliviada aí no meu guarda-roupa e agora eu vou mostrar para vocês as roupa que eu separei essas aqui as roupa que eu separei para a doação essas blusinha aqui que é transparente mas dá para você usar com a blusinha por baixo né bonita essa blusa de pique que eu tenho muito usando uma qualidade muito boa zíper tudo tá na qualidade tá tudo inteirinha também vou tá doando tem essa blusinha também que ela é social macacãozinho macacãozinho essa jaquetinha a jeans aqui também ó que gracinha gente só daí tênis ó vestidinho bastante coisinha ó vestido também ó vestidinho vou tá doando regatinha que eu não tô usando que eu já tenho muita ali né como essa que eu tô usando com menos frequência já tava tá doando também ó essas aqui coletinha aqui também saia também é que saia linda gente ó olha que graça não tô usando muito né ó meninas essa saia olha que linda que linda não tô usando muito também já vou doar calça jeans ó todas em perfeito estado ó no zíper bastante coisa aí ó blusinha de manga calça jeans também ó ó começo aqui estou doando muita coisa mais calça jeans ó gente ó mais calça jeans ó mais calça jeans ó mais calça outro vestidinho aqui ó mas é vestidinho jeans ó gente tá vendo então consegui aí gente desapegar de bastante coisa mais calça dá uma desolvada aí não guardar roupa sapatinho aqui também eu quase não uso demais né eu usava muito agora não uso demais vou ver se alguém quer e aí aí aqui meninas é coisas que eu não vou usar né a calça tá rasgada não tem jeito sutiã também também estragado é esse sapatinho também não tem mais uso tá quebrado eu ia até doar mas quando eu vi ó não tem quanto seja doando aqui também ó é coisas vencida esmalte estragando muita coisa que eu tirei gente ó muita coisa pode coisa pote vazio ó no guarda-roupa ali também na estantezinha ó mais coisas vencida creme é alterado tinha coisa alterada que também muita coisa mesmo gente ela ó então já desfiz tudo isso deu até uma leveada né na aqui no quarto né nas estantes que muito muita coisa é que não tava sendo útil aí ocupando espaço né gente então agora o ambiente ficou um pouquinho até mais leve aqui do meu quarto e esse é o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado aí ó bora desapegar aí de coisas que você não tá usando a casa de vocês de roupa já para o guarda-roupa agora que é época de frio tem muita gente aí precisando às vezes tem uma roupa que você olha assim que tá um ano dois anos parado que tá na sua casa aí você não usa né não usa para nada então bora desapegar e doar se libertar gente é muito bom igual o último vídeo que eu fiz com vocês da cozinha foi minha cozinha tá até mais funcional gente sério eu vou organizar meu armário ficou mais fácil destralhar todas aquelas coisas de vasilha úteria mas eu não tava usando eu acabei doando minha cozinha ficou até mais funcional para mim e o guarda-roupa agora deu uma boa aliviada aí eu dei tô dando calça jeans é blusa de frio tem vestido regata então assim coisas que tá um ano dois anos aí parado e eu acho bonito e não uso né então se não tá sendo útil para mim provavelmente vai ser útil para alguém né então voltar e lavando agora amanhã mesmo já vou separar para tá lavando bonitinho e minha mãe vai tá doando lá na igreja ver que quem realmente precisa e bora aí mulherada já se incentiva aí vocês viram gente a cor do meu da minha flanela olha aqui gente olha a cor meu guarda-roupa também já tava precisando daquela faxina né tava cheio de pó gente fui bem relaxada confesso para vocês que a limpeza de dentro tava bem relaxada então graças a Deus consegui já pôr tudo em ordem tudo limpinho consegui aí deixar tudo arrumadinho e esse aí é o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo quem gostar deixa o like se inscreve no no canal e fica todo mundo com Deus até o próximo vídeo pessoal tchau